E acertar, mas acerta Se o raio morreu não, é com dó Um bracinho Aqui o processo é bruto, é bruto Aqui 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 Bem capaz que caiu Deu um tal de pulmão dos coração E ai Quem disse que não há Bichos raros por essa banda Moço, olha aí a galera que gosta Dos maiados Acabei de postar ainda agora Um maiadão lá macho Ali na Na área Olha o que me aparece ali Enquanto estou seguindo essa Que eu acabei de alejar com a fumacenta Olha Uma maiadona ali Eita Eu já nem conto mais Quantas dessas alças maiadas eu tenho Essa casa está cheia dela de cima a baixo Ainda tem um bocado mais na reserva Olha Essa daqui acho que caiu né Caiu E aquela lá Olha lá Bichona maiada Bonita Rapaz Ela tem a frente bem Bem Branca né Olha aí galera Não está fazendo nada Ele precisou da casa para lá para cá para cá Tira ali, tira com lá e vai e tal Cheguei aqui ó a maiada Moleza Facinho como diz Carlos Nery Facinho, facinho Que que você acha aí Charada Uma maiadinha na primeira caçada da terça-feira Charada? Uhum Sempre é bom né Manter a tradição Vai Diz aí companheiro Erick É ou não é uma Um bom começo de dia aí Primeira caçadinha do dia Olha É E aquela é uma malhada bem bacana A frente dela é muito branca Por isso que eu a vi Né Pro lado de cara Olha só Malhada, malhada quase albina Ó Ou cheio de purga Dá de tu deitar aí que eu tô vendo que tu tá querendo complicar a situação Já passou umas duas vezes na frente da arma Olha lá rapaz É bem alvinha a bicha Quais albina Branca que sua burra Olha Ó Ainda tá se coçando ali Pá PMZinho 320 a 360 Eu acho que mais ou menos ali é capaz dela cair Píada Píada Os cabas tão dizendo ela vai embora ali Píada Acho que eu vou ter que fazer um reforçozinho Na fumaça Cinquenta e três metros Corpo uma plata pulmão Demorou dois minutos e vinte Porque essa daqui cair ó Vamos ver a malhada como é que vai ser Que que cê achou aí Tainan Fala aí senhor Ribas Uma maiadinha no começo do dia Comprei senhor Ribas Três mil e quatrocento metros rodado Opa Sempre bom pegar uma malhada Ontem eu tava pra fazer a caçada de calda preta E peguei o meu primeiro malhado lá A fêmea de calda preta malhada E já tá lá no loja Parabéns aí Show de bola, valeu, valeu Nessa daqui eu tô terminando de matar ela ainda Deu o primeiro susto agora No começo da caçada tem em chão hein E seis viram Ih rapaz Que eu tava mirando no rumo da bicha E não sei o que deu não Aqui tem rastro do calda branca aqui Aí relaxa, nós damos mais uns quatro tiros nela e ela cai Olha ela bem ali ó Tu não vai cair não é Teve mais um susto Bacana bacana Que que cê diz companheiro Lengli Uma maiadona aí na primeira caçada Ah sempre uma alegria Ah sempre uma alegria Ó nove na mochila Vai ser o abate número dez Uma horinha de caçada A gente tá com uma hora e um minuto aqui agora de caçada Porém só tem um machinho dele aí É ontem ontem nós penduramos um machinho desses cem velho É? Não primeiro machinho Primeiro ralho deles Já bati ele pra frente né Lá mais perto do navio tudo Mas aqui nesse canto aqui embaixo Não tinha batido não Ela agora colaborou Tá emborcado aqui dentro do brejo aqui ó Olha aí Bem malhada né Algumas tem só umas manchas pequenas Essa aqui não O pescoço inteiro A cabeça A parte da frente inteira é Diferenciada Aí galera 63 metros corpo e pulmão Ela tava bem de boa Caiquei mais uma 56 metros Foi abaixo Mais um raro aí Pra galera que curte aí A série dos raros ó Mais uma Das Das alças aí Maiado do Elite Ó Ó O retrato zoado Mas vai ser assim mesmo Achei um riquinho Ah Vai ficar assim mesmo Eu não vou de fulera Acho que esse bicho Não vai A maiada aí Vamo Paiado Deixa vamo paiar Que nós tem uma casa já Só das maiadas Eu vou renomear a casa lá Pra em vez de casa dos maiados Casa dos valses maiados Puta dúvida Esse show Ó Foi É Acho É E E